Olá, você está no canal Manual de Sobrevência do Homem e hoje nós falaremos de um assunto importantíssimo para você que são os controles emocionais e nós vamos te treinar com o protocolo controle emocional. Aqui você vai aprender cada emoção e não vai aprender somente o que significa, de onde que ela surge, porque ela surge, você vai aprender em você mesmo, porque se eu te falar um monte de coisa que não vai adiantar nada nesse protocolo, você vai aprender a lidar com as suas emoções, você vai aprender a gerenciar as suas emoções, você vai aprender a identificar as suas emoções no dia a dia e hoje nós vamos começar com uma emoção importantíssima, incrível, excepcional e poderosa que é o medo. Você provavelmente já sentiu medo na sua vida e o medo ele surge de uma ameaça, você se sente ameaçado a sua existência, a sua saúde e o medo quer te fazer evitar o perigo, o medo quer te salvar, quer resgatar a sua vida e através disso você sente algumas coisas físicas, o seu coração dispara, a sua boca seca, você fica com vontade de correr, de fugir daquele obstáculo, porque aquele obstáculo pode te matar, ele é perigoso, ele pode acabar com a sua saúde. Então olhe para o medo com uma emoção importantíssima, fique feliz de sentir medo, porque se você sente medo, você está se salvando, você tem um circuito de proteção. Agora você sabe, compreende o que é o medo e sabe porque essa emoção é tão importante para a sua vida e para a minha vida. Esses dias vou dar um exemplo para ficar tudo mais fácil, porque no nosso canal nós damos muitos exemplos. Minha esposa estava com medo, ela estava com pneumonia, estava aqui em casa, começou a sentir a respiração dela ficar ruim, ela achou que ia desmaiar, sentiu medo a tal ponto que me ligou no serviço? O Alisson vem aqui para casa porque eu estou com medo, acho que vai acontecer algo de ruim comigo, com a minha saúde. Então eu vim para casa, levei ela para o hospital e ela acabou sendo internada e está lá tomando seus remédios, mas vai ficar melhor. O medo salvou ela de algo pior? Talvez ela poderia piorar de hoje para amanhã, não sei. Talvez não daria tempo de salvá-la ou resgatá-la, mas o medo que bateu no coração dela, que veio na mente dela, fez ela me ligar e nós a levamos para o médico, tomamos todas as medidas possíveis e agora ela está bem. Bem, nós entendemos o que é o medo? Descobrimos um exemplo incrível, sabemos que o medo é poderoso e eficaz, é nosso amigo. Medo, nosso amigo. Agora, a tarefinha que deixarei para vocês, porque o nosso protocolo é baseado em tarefas, para que você aprenda melhor, para que você compreenda, entenda. Essa semana que se passar, você vai anotar todas as vezes que ficou com medo. Vai pegar um caderninho, um diário, você colocará o nome de diário dos sentimentos. Já fiz um vídeo a respeito desse termo ou desse assunto. Então você vai anotar, sentir medo nessa circunstância, porque o nosso canal quer ensinar exatamente a você. Não é um assunto geral, é relativo a você. Você vai colocar o momento que sentiu medo e o que desencadeou o medo. Chamamos de gatilho. Qual o gatilho que desencadeou esse medo? Você fará isso a semana inteira. E nós faremos mais um vídeo para dematermos. Eu também farei. Nós faremos isso juntos. E no próximo vídeo, vocês colocarão lá o momento que sentiu medo, o gatilho que desencadeou o medo. Depois de uma semana, fazendo isso todo dia, você vai estar identificado com o medo. Vai entendê-lo, vai compreendê-lo. O medo será seu amigo, te avisando algo de perigoso que pode acontecer. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você esteja excitado para anotar todos os momentos do seu dia. Lembrando, ficaremos uma semana anotando para que possamos nos familiarizar bem com o medo. Para que possamos entender como que ele age. Porque o medo em mim é diferente do medo em você. Talvez eu sinta um pouco medo. Talvez você sente mais medo. Não importa. Para gerenciar nossas emoções, nós precisamos entendê-los. Nós precisamos saber que o medo ou qualquer emoção é uma energia poderosa que está aí para nos ajudar. E se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. E se você acha que esse vídeo é importante para as pessoas, o protocolo controle de emoções é importante para algum ser humano, compartilhe medonhamente esse vídeo. Que seja uma febre, que seja frenético, que todos estejam praticando. E nós seremos seres humanos mais felizes, mais alegres, mais poderosos, cheios de convicção. Trabalhando junto com os nossos sentimentos. Porque um tempo atrás a gente não prestava atenção, mas depois do canal manual de sobrevivência do homem, com protocolo, esse protocolo de controle de emoções e gerenciamento, nós estaremos incríveis. E indo para a nossa frase final que falamos todos os vídeos. E nós estaremos juntos, como a família fraterna e amorosa, pelos séculos dos séculos. Uh!